Fala pessoal do youtube! Sejam bem vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included, já com a pesquisa feita do tanque de oxidante líquido. Vou deletar esse tanque aqui para a gente trocar. Por enquanto a gente vai ficar mais um pouquinho no petróleo, só que agora a gente vai conseguir distâncias muito maiores com oxidante líquido. O que que eu fechei aqui? Maluco! Preciso pesquisar mais locais, ver como é que está a pesquisa aqui... Ah tá, ele já iniciou a pesquisa, já deve estar tampado aqui o caminho, não é? Não consegue chegar lá? Aqui ó! E a gente continuar as pesquisas. Ótimo! Vamos trocar o tanque, agora oxidante líquido. Com esse aqui realmente a gente consegue ir bem mais longe, ele é muito mais eficiente que o Oxylito. Agora vamos lá, vamos criar o sistema aqui de retorno. Como é que ele funciona? Primeiramente, deixa eu trocar isso aqui, para não ter erro. E essa área aqui, vou colocar uma escada aqui e eu consigo construir tudo. Isso! Pronto! Aí, beleza! O tanque está aqui, ele armazena até 2700 kg. E agora vamos começar a ir realmente longe, fazer ciência aí. Como se fizesse muita diferença, né? Porque nos quatro primeiros planetas você já consegue fazer praticamente tudo o que você precisa no jogo. É uma outra coisa também que eu não consigo explicar muito bem no jogo. Deixa eu ver... Agora a gente precisa levar o cano até lá. Cano de rocha ígnea. Tá, ele vai sair dessa bomba aqui. Aí vocês vão entender agora porque eu deixei esses canos aqui passados. Esse cano vai até lá, tá? E ele volta. Vou deixar dois espaços para se precisar colocar uma ponte ou alguma coisa assim. E ele volta para cá, tá? O que vai acontecer aqui? Quando encher o tanque, vai passar de volta para cá. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa de um sensor que vai avisar que o oxigênio líquido está passando no cano, né? Que ele passou, que ele já encheu o tanque e que ele está voltando para cá, para essa bomba não ficar mandando de volta o sinal o tempo inteiro, o mesmo sinal o tempo inteiro. Filha da mãe, ele desconstruiu aqui antes de... Antes de fazer o bloco. Então, vamos lá, vamos pôr o... O sensor aqui, o sensor de elemento. Tá, vou pôr aqui mesmo, ó. É, acho que o de ferro derrete, tá? No caso, eu vou usar termita já. O de ferro derrete aqui, por causa do calor. E aí, agora, o que a gente faz? A gente precisa de duas coisas aqui. A gente precisa do sensor que aciona, né? Para a bomba parar de funcionar. E do sensor que desliga, para a bomba parar de funcionar, né? O sensor que liga para a bomba funcionar, desculpa, e o sensor que desliga. Esse aqui vai ser o que desliga a bomba. Então, esse aqui é o reset da memória alternada. Tá, então vamos colocar aqui a memória alternada. Termita de sobra, 16 toneladas. Esse aqui vai ser o reset. Posso colocar até aqui assim, ó. Esse aqui vai ser o reset. Vou ligar o cabo da saída na bomba. Vou ligar aqui, senão ele não vai alcançar ali embaixo. Vou ligar aqui o cabo da saída na bomba para acionar ela. Opa, faltou o cabo da... O reset. E qual que é o que vai acionar essa bomba? A gente tem duas opções aqui. A gente pode usar o temporizador para ligar e desligar a hora que a gente quiser. Ou a gente pode fazer com que ele ligue de novo quando tiver, por exemplo, uma temperatura muito alta aqui. Essa garganta tá ruimzinha, viu? Pode pôr um sensor aqui de temperatura. Porque aqui a temperatura vai ser sempre o vácuo. Só vai mudar a temperatura aqui quando o foguete for lançado. Entendeu? Na verdade, acho melhor colocar aqui... Não, aqui mesmo, pode ser. A gente coloca aqui um sensor térmico, por exemplo. Poderia ser um sensor de elemento para dióxido de carbono também. Mas vou colocar um sensor térmico. Agora tudo é termita, né? E tá pronto o sistema, tá? Quando o oxigênio líquido passa nesse sensor, a bomba desliga sozinha. E quando a temperatura aqui estiver, sei lá, acima de... A gente pode pôr aqui 400, 500 graus, tanto faz. Mas vai ser sempre que o foguete descer, essa temperatura vai subir. E aí a gente vai controlar por aqui. Tá. Só se terminar de construir. Dá uma prioridade aqui. O sistema tá pronto. Agora vamos iniciar aqui a parte da... Do hidrogênio. Enquanto eu tenho já armazenado aqui de super resfriador. Esse aqui, ele é um pouco mais complicado, né? O hidrogênio, porque... Deixa eu colocar aqui umas portinhas aqui, ó. Pra não vazar meu hidrogênio. Não, aqui não vai, né? Então eu não consigo construir a... Aí, beleza. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque... O hidrogênio, ele tem um ponto de liquefação que é muito mais baixo. Que o do... O do oxigênio líquido. Tá. Então tem que tomar alguns cuidados. Como por exemplo, não fazer isso que eu fiz aqui no oxigênio, tá? Que foi reutilizar o... O super resfriante. Pra resfriar outra coisa, tá? Deixa dedicado o do hidrogênio. Primeiro vamos mandar... O super resfriante lá pra dentro. Vou mandar o super resfriante pra dentro do... Do resfriador aquático. E aí ele vai sair por aqui. E ele vai fazer o mesmo caminho que eu fiz ali no outro. Ah, tá. Eu fiz uma alteração aqui, tá? Eu tirei aquele sensor que tava aqui. E eu passei ele pra cá. Eu achei que foi burrice minha ter colocado um interrompedor aqui. Sendo que o importante pra mim é essa temperatura aqui, tá? Então colocando um sensor de cano aqui, de temperatura de cano aqui. É muito mais inteligente do que travar o líquido aqui. Tá? Por quê? Porque aqui toda vez que a temperatura estiver acima de menos 210, ele vai liberar de novo. Chegou um foguete ali. Deu aquela aquecidinha no vapor de novo. Trouxe alguma coisa ali. O que que ele trouxe? Celular? Tijolo estranho. Ah, tem um celularzão, um tijolão. Vamos botar ele lá na base já? Eu tô colocando... Ó, tá vendo? Eu tô pondo dentro dos quartos já o... Conforme vai chegando, eu já tô colocando dentro dos quartos já os troféus. Depois tem que dar uma limpada aqui, né? Tem gás ácido aqui na base, mas tranquilo, não tem problema não. O que tá faltando aqui? Olha, acabou meu... Acabou o limo. Vou pegar mais limo. Não alcança aqui. Ah, eu fechei. Ok, então pega limo aqui. Pronto. É só ir na muralzinha aí, pegando... Vou pegar essa água aqui lá pra baixo, ó. Ah, caramba. Tem magma ainda. Ó, já construíram tudo aqui. E aí, como é que vai funcionar? Esse sensor aqui, ele vai desligar a bomba quando passar oxigênio. Cadê o oxigênio? Acho que eu passei direto. Aqui, ó. Quando passar oxigênio nesse cano, a bomba vai desligar. E a bomba vai ligar quando a temperatura aqui estiver acima de... 300 graus. Ele tá ativado por quê? Tá desativado, beleza. Vim até aqui, né, com o sistema. Ah, eu tava falando que eu troquei, né, o sistema pra cá. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Cano de termita. Pra ter a condutividade máxima possível. Tem que fazer o retorno desse cano aqui. Deixa eu ver. Por trás, né? Dele um pouco mais. Então, eu vou fazer o retorno dele por trás aqui. É que se eu passar por aqui por trás, eu passei os dois canos junto um perto do outro ali. Posso pôr uma ponte aqui, ó. Troca aqui por uma ponte. Esse cano encosta aqui de novo. Certo? Certinho. A ponte vai subir ali. E a ponte vai passar pra cá. Pra quem perdeu a live aí do sábado passado, Quase... Quase que foi tudo por água abaixo na base. Por causa daquela porcaria daquele... Daquela doença nova. O esporo lá. O negócio é realmente chatíssimo. Chatíssimo. Não mata. Mas é extremamente inconveniente. Ele dá menos 10 de todos os atributos. E o que deixa os duplicantes, principalmente, os que chegam na base depois, né. Os menos favorecidos aí. Acaba com os duplicantes. Aí, beleza, ó. Agora nós vamos acionar esse sensor aqui. Só pra ligar o... Quando estiver abaixo de... Temperatura atual, 47 graus. Como assim? O sensor de temperatura não vai contar. Tá no vácuo. Ele só vai contar quando o foguete for lançado. Então eu tenho que fazer um... O primeiro acionamento vai ter que ser manual. O primeiro acionamento vai ter que ser manual. Então aqui é acima de... Pode colocar 300 de novo. Primeiro lançamento não vai ter jeito. Vai ter que ser manual. Só... Liga aqui. E liga aqui. Continuando aqui com a parte do hidrogênio. Passar ali e tal. Beleza. Aqui é o mesmo esquema. Uma saída... De alta pressão. E agora eu tenho que trazer o hidrogênio pra cá. Deixa eu ver. Eu tenho hidrogênio aqui. Já. Eu poderia de fato... Levar pra lá direto e parar de... É que se eu levar pra lá direto. Ele não resfria aqui dentro e a bomba acaba quebrando, né? A dormente isso aqui não tá ocioso ainda. Tem 64 ciclos ainda até a próxima dormência. 0.5 ciclos. Vou trocar essa bomba aqui. Trocar essa bomba. Abaixo de 1 kg. Pode puxar aí. Deixa eu desconstruir isso aqui. Vou mandar direto esse hidrogênio lá pra dentro já. Tá? Eu já tenho termita. Então eu posso conseguir termita aqui. Ela nunca vai quebrar a bomba. Olha lá. Ligou. Isso aqui eu já posso deletar já. Preciso mais. Olha como enche rápido. O oxilito é horrível pra viagem, mano. No espaço. Não sei porque que eles mantêm aquilo lá. Construir essa bomba aqui. Chega. Agora eu vou construir uma bomba de termita aqui. Pra ela nunca quebrar. Como é que o sistema não vai desligar se esse sensor aqui estiver ligado, né? Vai lá. Acionou. A bomba desliga. Desligou a bomba. O oxigênio líquido não fica parado no cano. Retorna pra lá de novo. Retorna pra lá de novo. E os canos não ficam quebrando aqui. Tá? Essa parte aqui já tá 100% já. Só alegria. E agora vamos continuar aqui com o hidrogênio. Eu troquei a bomba lá, né? Quanto ficou aqui? 17kg. Fora o que tem lá na base, né? Tem quanto aqui na base? Não tem muito não, mano. Vou ter que criar uma outra fonte de hidrogênio lá em cima. E jogar o oxigênio fora. Tem 380kg de hidrogênio aqui por bloco. É bastante. É bastante. Mas não vai durar muito, não. De qualquer maneira tem que puxar pra lá, né? Deixa eu ver onde é que eu posso pôr a bomba aqui agora. Eu não me engano quem comentou a respeito disso aqui foi o... É... Acho que foi o Rodrigo... Rodrigo Esquiavo. Acho que ele comentou há muito tempo atrás. Ele falou, mano, onde é que você vai pôr a bomba quando precisar? Aí eu falei, ah, vou ter que dar um jeito quando chegar a hora. E parece que essa hora chegou, Rodrigão. Parece que essa hora chegou. É que assim... Eu posso manter a prioridade pros... Deixa eu ver. Como é que nem eu tô entendendo mais o sistema aqui faz tanto... Ah, tá. Lembrei. São essas 3 saídas aqui que soltam o hidrogênio. Eu posso fazer as 3 virar uma só. Eu colocaria a bomba aqui. Colocaria a bomba aqui. Pera aí que eu tô pensando. Uma ponte de saída aqui. E aí eu já pegaria essas duas. Quebraria esse cano aqui. Aí eu estaria levando todo o hidrogênio pra lá. Eu não teria nada de sobra. Pra cá, pros geradores. Ok, deixa eu olhar lá em cima. O sistema aqui já tá tudo certo. Tá. O que que acontece? É a primeira vez que eu lançar o foguete. Tem petróleo aqui, tem. Vamos já. Mandar alguém pra cá. Caso é o Victor. Ih, esse aqui tinha que tirar, né? Coitado. Manda o Victor pra cá. Cadê o celular? Cadê o celular? Ah, tá aqui. Eita, a decoração tá. Tá que tá, hein. Aí, garoto, esperto. Certo. Já tem combustível. Agora o alcance é muito alto. Agora o alcance desse foguete aqui. Agora ele vai até 117 com o petróleo, ó. Vai até 117 com o petróleo. Atualmente, o máximo que eu pesquisei foi aqui. Foi 50. Eu vou ir pra cá. Ou eu espero. Ó, tem semente de grama gasosa. Boi gasoso aqui. Mas eu vou ir. Eu vou ir que é o mais longe. Vai dar mais ciência. E eu já consigo finalizar toda a ciência. Já consigo finalizar todas as pesquisas. Bora. Iniciar a missão. Ó. O sistema aqui. Vai ligar, ó. Vai subir a temperatura. Olha lá. Ligou. Ele vai mandar o oxigênio líquido. Olha lá. Quando ele chegar, o oxigênio líquido chegar aqui. Provavelmente o sensor aqui já tá, vai tá desligado. Acho que eu não posso usar um sensor de temperatura. Ele não vai desligar. Ele não vai desligar. Tem que ser um sensor de elemento. Não pode ser um sensor de temperatura. Tem que ser um sensor de elemento. Tá? Porque agora ele vai ficar ligado o tempo inteiro. E não pode. Era pra ele tá desligado. Aí, ó. Ligou a bomba de novo. Ela vai mandar o oxigênio de novo. Tá errado esse sensor aqui. Não pode. Inclusive, ele tomou um meteoro aqui, né? Tirar ele. Construir. Ó, o cano já tomou um daninho aqui o cano, ó. Porque o oxigênio já não tá mais tão frio assim, ó. Se ele ficar rodando aqui. Não vai ter jeito. Vai ter uma hora que ele vai acabar, é... Ficando todo gás de novo. Tá? Vai quebrar tudo os canos. Vai detonar tudo. Tem que tomar cuidado com isso. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele tá danificando os canos já. Porque ele tá... Tá girando demais. Ele tá perdendo muita temperatura dentro dos canos. Não pode deixar isso acontecer. Tá vendo? Se inverter o sinal, se pôr pra cima não faz diferença. Porque tá no vácuo, ó. My bad aqui. Aqui foi... Erro grave. Errei rude. Aí. E aqui agora eu vou colocar um sensor... De elemento gasoso. Aqui. Vou mudar aqui que senão vai derreter. E tem que pôr energia, né? No sensor de elemento gasoso. Agora tudo é termita, mano. Fica um certo ponto no jogo que... Desbanja recurso. Ó, eu tô com um reset aqui de... Cadê? Onde tá meus vacilador? E, rapaz, o gelo não tá derretendo aqui. Tampando aqui a saída. Tá parado o vapor aqui, ó. Tá quebrando. A saída de vapor aqui ficou bloqueada. Tô tomando dano por frio. Temperatura aqui, 240 graus. Tá subindo bem. Tá subindo até demais, na verdade, né? Subindo até demais. Ah, eu não liguei o cabo aqui, ó. Beleza? Aqui vai um sensor. Você viu que não precisa de uma área muito grande, né? Pra produzir oxigênio e hidrogênio. Poderia até ser menor isso aqui, tá? Mas isso aqui tá bom. O tamanho desse aqui tá ótimo, tá? Você consegue produzir aí de boa. Deixa eu ver aqui. Sensor térmico de cano. O certo era o hidrogênio não congelar. Eu acho que o correto era o hidrogênio não congelar. Mas já que ele congela, né? A gente tem que controlar. Sensor térmico, tudo aqui, pá. Tem que trazer o hidrogênio pra cá só agora. Falta isso, né? Aqui. A saída energia já tem. A saída de automação. E os canos, né? Cano de saída. E o cano de entrada. Cano de saída. E o cano de entrada. Cano de entrada. Agora sim. E aqui é... Hum... Dióxido de carbono. Tem um detalhe, né? Só tem um detalhe. A porcaria dos meteoros, eles soltam dióxido de carbono. Toda hora que passar um meteoro aqui, vai... Vai acionar o... Quanto eu tenho de aço, 17 toneladas. Quanto eu tenho de aço, 17 toneladas. E aqui, ó. E aqui agora já ficou prejudicado, né? Eu acho que não tem necessidade de fazer outro foguete, mano. Isso aqui, seja só pra... Pela zoeira. Querendo quebrar aqui, né? Filha da mãe. Quebra aí, então. Quero ver. O hidrogênio. O hidrogênio, a gente só precisa do hidrogênio mesmo, tá? Se a gente quiser ir buscar material no último planeta, tá? Porque aí é muito pesado e muito longe. Aí você precisa do motor a hidrogênio e tudo mais. Talvez eu faça separado o foguete de hidrogênio desse lado aqui mesmo. Talvez eu monte outro foguete desse lado aqui. Porque o hidrogênio não dá pra você ficar... Gastando igual gasta petróleo, essas coisas, entendeu? O hidrogênio, ele é um pouquinho mais complicado. Aqui, quando estiver acima de 1kg, tá bom? Eu posso puxar direto a tubulação pra lá já. Prontinho. Aqui tudo... Pode sair. Tubulação a mais aqui. Isso aqui também. Aqui também. Isso aqui também. Pra eu acessar agora esse... Esse hidrogênio aqui. Eu vou quebrar aqui, ó. E acessar por baixo. E aí o hidrogênio não escapa... Quer dizer... De 7kg... Não sei se ele vai dar uma forçada aqui pra baixo aqui, viu? Talvez ele dê uma forçada aqui pra baixo. Mas... Daqui ele não vai passar, não. Acho que ele não passa daqui, não. Dessa área aqui, acho que ele não passa. Esse foguete aqui tem que ir buscar mais carga. Esvaziar. Esvaziar. Luiz vem pra cá. Luiz vem pra cá. Com isso a gente finaliza mais um episódio. Deixar só eles construírem tudo aqui. O que eu vou fazer pro próximo episódio? Eu vou puxar lá a tubulação que vem de lá do hidrogênio pra cá. Eu vou ter que fazer alteração lá. Ficou bem... Bem ruim mesmo aqui. O Rodrigo tinha toda razão. Não tinha pensado nisso. Tirar esse material daqui ficou horrível. Tem bastante, né? 383kg é bastante, tá? Não esquece que cada tanque aí armazena 900kg. Deixa eu pensar aqui. O que eu posso fazer? É que eu quero fazer de uma maneira que eu não prejudique o abastecimento. O correto é eu trocar essa saída aqui de gás por uma ponte. Só que se eu trocar por uma ponte... Eu não tenho pra onde... Não tenho como tirar daqui. Se eu colocar uma ponte daqui pra cá, não tenho como tirar. Se eu colocar uma ponte daqui pra cá, também não tenho como tirar. Ah, depois eu penso em alguma coisa. Beleza? Lá em cima lá já tá tudo pronto. Deixa eu ver se dá pra lançar já o cara. Destino fora do alcance. Como assim, mano? Hum... Esse aqui tá com um tanque ainda... Ei, Marcelo... Esse tanque aqui... Agora esse aqui vai bem mais longe, hein? Eu posso colocar mais um... Mais uma ala de carga. Pra trazer mais... Fullerano. Um tanque de hidrante líquido. E mais uma ala de carga. Ah, mas como é que você vai fazer pra encher, Marcelo? Eu utilizo o mesmo cano. Assim. E quando é que ele vai ligar? Eu posso puxar um sensor desse aqui pra cá também. E aí ele vai funcionar da mesma forma. Coloco um sensor aqui, ó. Repetindo o sinal. Né? Lembrando que o sinal verdadeiro sempre prevalece. Posso pôr ele aqui, ó. Energia nele. E vamos cobrir ele pra não... Tomar um meteoro no coco aí de graça. Tá lá. Já ia tomar aqui, já. Prontinho. Certo? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.